Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui nesse canal, dessa vez vai ser Fashion Hall de sapatos das minhas escolhas da sapatela. Pra quem ainda não sabe, quem não me acompanha ainda nas redes sociais, né, lá no Instagram, eu faço parte dos quais da sapatela agora e eu já recebi alguns sapatos aqui e vou mostrar pra vocês como que eu uso, as minhas escolhas, também opções de como vocês podem usar. E claro, né, sendo uma das meninas que agora faz parte desses quais da sapatela, eu também tenho o meu cupom que dá frete grátis pros meninas aqui do Sudeste, que é AMANDAFREE. Eu vou deixar ele bem grandão aqui na tela. Então se vocês forem comprar pelo site, usem esse cupom aqui pra dar frete grátis pra vocês, tá bom? E também espalhem pras amigas, o site tá sempre tendo lá promoções bem legais, então vale a pena ficar de olho. Vamos então pras minhas escolhas. A minha primeira escolha no site foi esse tênis aqui, búfalo, grandão, lindo, maravilhoso. Ele tem, ó, mostrando ele melhor aqui pra vocês, ele tem esse solado aqui bem tratorado, ele tem esse detalhe aqui do cadarço que passa em volta, né, do tênis todo, muito bonito. Tem um dele, salmão, também no site, então vocês podem dar uma olhadinha lá também, tem algumas variações. Esse aqui é tamanho 37, mas ele tem um formatinho pequeno, então até recomendo vocês, né, pegarem um formatinho maior pra ver se fica um pouquinho mais confortável. E, ó, ele tá usado porque eu já usei ele de vários jeitos, ele é bem versátil, é um tênis branco assim como esse, a gente pode usar de vários jeitos diferentes. E eu vou deixar passando aqui pra vocês alguns jeitinhos que eu já usei ele e que eu amo. Então, ó, essa aqui, ó, foi a minha primeira escolha. Eu vou deixar o link do site da sapatela aqui na descrição pra vocês, então qualquer coisa vocês podem olhar por lá também. Primeira escolha foi esse tênis aqui. A minha segunda escolha, eu sei que pode ter algumas pessoas que podem ficar ali, né, com aquele nariz torcidinho que podem não gostar muito, mas eu sei que vai ser uma tendência no verão e que eu já usei e já vi vários jeitos de usar também, que são os tamancos. Eu peguei esse tamanco aqui, olha, preto, ele tem um solado assim aqui na frente um pouquinho mais quadrado. Tem de outras cores no site também, tem o marfim também dele que é lindo. Eu até fiquei na dúvida se eu pegava o marfim ou o preto, mas acabei optando pelo preto. Vou deixar também aqui algumas opções com esses dois sapatos que eu já fiz também lá no meu Instagram. Tô sempre postando as novidades por lá, sempre postando jeitos de usar. Vocês podem dar uma olhadinha lá também e vai estar passando aqui pelo vídeo também. Ele é bem confortável, tá, apesar da plataforma dessa ser grandona. Esse aqui eu sei que eu vou usar bastante. E claro, tem de outras cores lá também, então você pode usar, né, de outros jeitos. E gente, várias inspirações no Pinterest, sempre com o vestidinho que fica lindo também. Então aproveitem e arrisquem. A minha terceira opção já tem um pouquinho mais de cor. Mas tem opções dela neutras também lá no site. Que essa sandália aqui de corda, ela tem essas tirinhas de corda aqui. Ela tem, ela é levemente aqui, né, tem levemente uma plataforma assim, né, de um, dois dedinhos. E tem todos esses detalhes de corda aqui. Eu peguei essa aqui no pink, de outras cores no site também. Ela vem com essas tiras aqui bem grandes, que são muito versáteis. Vocês podem amarrar de vários dedos diferentes. Eu tô até deixando aqui alguns stories que eu fiz com ela, mostrando alguns jeitos de usar também. Então se você também não me acompanha no Instagram, me segue lá que é arroba mandadepaulaa. Tô sempre postando novidade, rotina, dia a dia por lá também. E dando algumas diquinhas de moda, inspirações de lookinhos pra vocês. Isso aqui eu já até vi um lookinho pra usar, só falta realmente a ocasião. Mas, enfim, eu também acho ela muito bonita. E é super fechinha pro dia a dia, né. Verão tá chegando aí, então rasteirinha sempre é uma boa opção. E é isso, gente. Eu peguei essa aqui também, já tô doida pra usar, né. E gostei bastante dela também, mega confortável. E também, né, por ter essas tiras aqui bem grandes, você pode amarrar de vários jeitos diferentes. E também fica uma opção bem versátil pra vocês. Por último, mas não menos importante, a minha última opção e também uma das minhas favoritas até o momento. É essa sandália aqui, que ela emita um corinho, né. Tem de outras cores, ela também tem uma dela com solado preto e a parte de cima branca, que também é linda, né. Que na verdade é a branca dessa aqui. E ela também tem essas tiras aqui, olha, de amarração. Então você pode colocar ela no tornozelo de vários jeitos diferentes e fica mega versátil. E essa parte aqui, ó, tá vendo? Ela mexe, né. Ela vai aqui pros lados. Então você pode amarrar começando aqui por trás. Ou subir e amarrar por cima. Então ela é bem versátil mesmo. Mega confortável também, já usei. Vou até deixar aqui algumas inspirações de como que eu usei ela, né. Algumas fotos de como que eu usei. E, enfim, né. O preto vai com tudo, mas como eu falei, tem outras cores dela também. Ela também tem essa plataforma aqui. Mas é super tranquila também. Bem confortável, acolchoadinha aqui na frente. E lembrando que vocês têm o meu cupom, que é a mandaflickdafretgratis pra vocês lá no site, tá bom? Vou deixar o link do site aqui na descrição. Enfim, essa daqui também é uma das minhas favoritas. Gosto bastante desse modelo também. Também vou estar passando aí modos de como amarrei, como eu gosto de amarrar. Geralmente quando elas têm essas tirinhas aqui, eu gosto de amarrar bem ali na lateral do tornozelo. Acho que fica mais bonitinho. Acho que dá um charme. E eu gosto bastante. E coisas importantes também. Se você não me segue no Instagram e gostou das opções aqui, é interessante que vocês me sigam por lá. Porque eu sempre posto, né, principalmente as novidades das peças que eu recebo por lá. Inclusive, eu tô postando esse vídeo aqui antes de receber as peças da próxima coleção. E eu vou postar, obviamente, de primeira mão lá. Então, se você gostou das peças aqui, quer saber das novidades, me segue lá que eu vou estar postando por lá. E, claro, né, pra você também saber quais peças também que eu escolhi da próxima coleção. É só ficar de olho lá também, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rapidinho aqui, um fashion haul pra mostrar pra vocês as minhas escolhas do mês lá da sapatela. Lembrando que vocês têm cupom lá. E é isso. Aproveitem. O site geralmente tem bastante promoção. Então, vocês podem ficar de olho lá também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei aqui, né, atrasando um pouco a frequência dos vídeos aqui do canal. Mas eu pretendo voltar e trazer os vídeos uma vez por semana certinho aqui pra vocês. E os próximos vídeos eu acho que vou fazer de comprinhas e receber. Esse também foi de recebidos, mas talvez juntar alguma coisa aqui que seja mais de roupa mesmo. Porque eu tenho comprado bastante roupa ultimamente. E recebi algumas peças também. E eu queria mostrar pra vocês também. Acho que fazer um fashion haul assim só de roupas ia ser bem legal também. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem. E aí eu já posso, né, já providenciar pros próximos vídeos, ok? E é isso, gente. Pra mais vídeos de moda, achadinhos de brechó e outras coisas relacionadas ao mundo fashion, é só se inscrever aqui que a gente vai voltar a ter os vídeos aqui com mais croquência toda semana. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.